E completou 100 dias a greve dos professores da Universidade Federal de Sergipe. Cerca de 30 mil alunos estão sem aulas. Pois é, Lidia Ivan, mas muitos universitários aprovam o movimento dos professores. Segundo eles, é preciso unir forças para ganhar qualidade no ensino superior. Tainá é aluna do último período do curso de Geografia na Universidade Federal de Sergipe. A universitária tinha a expectativa de concluir a graduação no final do primeiro semestre, mas com a greve dos professores, o sonho precisou ser adiado. Apesar do transtorno, a estudante diz que apoia o movimento dos professores, já que os universitários também querem uma educação de qualidade. O que eu procuro pensar é que a greve pode trazer benefícios muito maiores para a educação. Então eu estou procurando deixar de lado um pouco os meus interesses individuais e junto com os professores e os outros servidores públicos federais, pressionar o governo por uma educação pública de qualidade, para que as aulas voltem logo e tudo ocorra bem. Há mais de três meses em greve, os professores reivindicam a reestruturação do plano de carreira com a melhoria salarial e nas condições de trabalho. Os representantes do movimento grevista em Sergipe também aguardam a avaliação do governo federal da contraproposta feita pela categoria. A contraproposta é de uma negociação de uma tabela salarial, nesse momento, que o governo apresenta para ser pago até 2015. Nós estamos apresentando uma proposta até 2014 no máximo, garantindo a igualdade entre os níveis que nós temos na universidade, que se chama de estepe, que nós chamamos de estepe. O governo apresenta uma tabela que não respeita a diferença entre os níveis, ela é desigual e nós apresentamos uma tabela, a nossa contraproposta é que seja igual com a isonomia para todos os níveis. Enquanto o impasse não chega ao fim, cerca de 30 mil alunos da universidade estão sem aula, mas a pró-reitoria de graduação garante que não haverá prejuízos para os universitários. O prejuízo é prejuízo na perspectiva temporal. Todavia, as seis semanas que faltam para nós concluirmos o semestre de 2012, elas serão repostas efetivamente, através de uma portaria do reitor, do magnífico reitor da nossa instituição, e tão logo a greve seja concluída, nós efetivaremos esse novo calendário e será divulgado plenamente para toda a comunidade universitária. Segundo o pró-reitor, apesar da greve, alguns diplomas foram expedidos para os alunos que estavam concluindo o curso. Neste período de greve, alguns alunos, por exemplo, que passaram em concursos da rede estadual da educação, da rede estadual da educação, precisaram do diploma. Então, eles requereram, junto aos seus departamentos e os professores, eventualmente, algumas disciplinas foram concluídas, e a pró-reitoria de graduação, efetivamente, ela providenciou o seu diploma e houve a colação de grau. Tanto é que esses alunos hoje já são concluídos e a greve não trouxe prejuízos eventuais para esses alunos e essas alunas.